O Rui Amaral é um cara que vem de uma geração anterior do Gênesis, ele vem da geração do Alex Valar, do Tupinandá, eu acho que ele tem muita influência do Keith Haring, acho que ele até conheceu o Keith Haring mesmo, mas tem um universo próprio ali, ele é um cara que também, assim como outros da geração dele, trouxe um pouco esse grafite para uma questão social, tentar inserir alguns meninos no mercado, em termos de pintura de fachada, eles criaram um pouco essa coisa, a gente costuma falar que é a estética do turno do terror, que são pinturas de comércio, mas é um cara importante, hoje ele tem uma galeria aqui, na Vila Madalena, é um cara que permaneceu aí, diferente de muitos outros grafiteiros, ele é meio maldito aí, alguns grafiteiros, mas ele é um cara respeitado, ele entende as regras, não é um cara que apaga grafite nos outros, como muitos aí fazem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.